No Frente a Frente, o protesto que sai das redes sociais, ganha as ruas e baixa o valor da passagem de ônibus em Porto Alegre. Será que estamos diante da retomada das grandes mobilizações de jovens e estudantes? Para responder estas e outras questões, vamos entrevistar representantes de dois grupos que participaram ativamente das manifestações na capital gaúcha. No fundo, se reclama oportunidades para a população participar das coisas que são realmente importantes e relevantes para a sociedade como um todo. Essa grande mobilização em torno da redução do aumento das passagens, coloca em perspectiva a possibilidade de nós retomarmos um ciclo de ascenso das mobilizações de massa, que é fundamental para a gente pautar um outro projeto político para o nosso país. Frente a Frente, neste domingo, às nove da noite.